fala aí galera hoje vou mostrar pra vocês um apartamento de um quarto de aluguel aqui nos estados unidos em um prédio de frente para a praia eu vou mostrar um apartamento de um batendo um papo aí olha essa aqui a cozinha eu vou tentar mostrar pra vocês olha que olha que legal e é tudo pequeno mas é bem aproveitado todos os espaços nela você pode ver que eu estou trabalhando aqui nesse apartamento hoje galera vocês podem ver que todo lugar sempre tem ar condicionado isso é o que eu tô fazendo só vocês ter uma idéia a curiosidade de tudo isso no ano de 2003 eu tava dentro desse apartamento pintando e hoje 2016 estou aqui de novo pintando também olha quanto tempo passou e eu ainda tô aqui a razão dessa porque o dono desse apartamento é um amigo meu né então por isso estou aqui trabalhando ainda no mesmo apartamento né é quantos anos se passaram 13 anos né é dá uma olhada como tudo é pequeno aqui nos estados unidos galera mas os espaços são bem aproveitados da mulher na cozinha você vê que o micro onda ele já fica aqui em cima né com coisas que no brasil também né pode ver que é liso não tem aquelas bocas de gás é todo elétrico né olha só que um abridor de lata elétrico ó tá vendo aí abridor de lata mas é tudo pequenininho os espaços são bem feito as coisas são são bem organizado tudo né ó aqui tá pia embaixo tem para você guardar vinhos aí ó tem um outro micro onda extra aqui não não tem razão não tem razão pra ter né é lava louça embaixo e geladeira vou mostrar esse apartamento aqui ó olha que pequenininho eu saí da cozinha né aí aqui praticamente já a sala e isso tudo aqui é a sala ó e olha aqui tá a mesa eu vou mostrar só para vocês terem uma dimensão do tamanho do apartamento ó olha aí olha aí sala aí vem a cozinha ali tem um banheirinho pequeno aqui onde as pessoas guardam as coisas também tem aqui uma outra porta o close eu vou mostrar aqui rapidinho aqui vocês vão ver que é aqui tem um banheiro principal da casa com a banheira né porque aquele outro banheiro que eu acabei de mostrar é um banheiro meio banho né ele não tem como você poder tomar banho ali nela mas hora que show esse apartamento é tudo bem pequenininho né ó eu tô trabalhando aqui né como eu falei para vocês tô fazendo algumas reparações aqui por culpa do ar-condicionado que acaba molhando a as pessoas talvez deixar a porta aberta então ele acaba suando e fazendo com que as paredes é tem um problema aqui com a água né então esse é o trabalho que eu tô fazendo aqui ó vocês podem ver que tem alguns close aqui para guardar roupa tem outro aqui também ó que esse é bem grande esse do tamanho desse banheiro aqui ó não vou abrir porque tá com roupas aí então mas só para vocês terem uma ideia ele tem a profundidade desse banheiro e aqui é o quarto olha que show esse close aqui que eu acabei de mostrar para vocês ou só para vocês terem uma ideia ele tem essa profundidade aí ó você vê que ele é bem profunda para colocar uma cama aí dentro aí se a pessoa quiser e o quarto simples louça boa apartamentos que são alugados 13 anos atrás eu tava aqui pintando vou mostrar a vista para vocês aqui que vão ver que bonito que é tudo isso aqui galera e aí dá para vocês ter uma ideia legal e de como que é aqui ó e deixa eu abrir a porta aqui galera e olha aí galera lá você vê condomínios de casas é é e alguns prédios primeiro aí embaixo né ó e lá em cima se vê condomínios de casa de frente a baía aí ó esse canal que divide aqui a praia para a cidade né ó e olha outro lado a praia que eu vou mostrar agora ó e pega essa cor do mar galera ó o paraíso né ó e deixa eu deixar alguns minutos aqui ó aqui ó para vocês poderem ver bem então é isso galera tentando mostrar aqui um apartamento de aluguel eu sei que todo mundo vai perguntar o preço né e eu sei que as pessoas vão me perguntar qual é o preço esse esse apartamento em si eu não sei exatamente dizer qual é o preço né é a curiosidade de todo mundo mas o que acontece é eu voltar aqui para o que acontece é o seguinte galera o um apartamento pequeno como esse numa zona tão boa essa de frente para a praia no mínimo a pessoa tá pagando aqui mil e quinhentos dólares para poder morar aqui no mínimo é por esse mesmo valor um pouco fora da praia só consegue dois três quartos até mas para morar aqui nessa zona de frente para a praia um edifício bom como esse e um apartamento ótimo né você vê a qualidade das coisas ó tudo bem feitinho né ar-condicionado central completo né você pode ver que na cozinha tem ar-condicionado no banheiro o ar-condicionado no apartamento tudo bem feitinho móveis bonito pequeno mas ótimo para uma e talvez até duas pessoas um casal é então é isso é mais é mínimo 1.500 dólares eu calculo até mais eu eu colocarei 1800 aqui nesse apartamento é quem não sabe muitas vezes me pergunta tem a página realtor.com você pode pesquisar o preço dos apartamentos é eu tô aqui em Miami Beach só coloca Miami Beach pode ver é o zilow.com z i l l o w.com você pode pesquisar preços de apartamento valeu galera espero que esteja gostando dos vídeos não se esqueça de inscrever no canal deixar o joinha de vocês e até o próximo vídeo valeu um abraço e tchau tchau valeu valeu